As primeiras casas do Programa Nacional de Habitação Rural, que faz parte do Minha Casa Minha Vida, já foram entregues aos trabalhadores rurais. O programa garante subsídio financeiro aos agricultores familiares e trabalhadores rurais de até R$ 28.500 para a construção e mais de R$ 17.000 para a reforma. Confira na reportagem produzida pela redação da NBR. Seu José é um pequeno agricultor que mora no assentamento da Reforma Agrária Fazenda Larga, no Distrito Federal. Ele vive numa pequena casa com a família e, no mesmo terreno, de pouco mais de dois hectares, produz mandioca, milho, feijão e hortaliças. Agora, ele se prepara para deixar a moradia antiga. Seu José recebeu uma das primeiras dez casas entregues a assentados da Reforma Agrária no país pelo Programa Nacional de Habitação Rural, que faz parte do Minha Casa Minha Vida. Foi a turma da Caixa que veio, anunciou para nós, com uma palavra mais concreta, que é que iam sair essas casas, né? Então, mais contento a gente ficou ainda. Aí, passou 30 dias, depois de 30 dias, começou a chegar os material para as casas e veio o Ademir. Falou, ó, gente, vocês vão ganhar uma casa. Ela não é totalmente ganhada, não, mas tem um mínimo no custo para vocês, que vocês vão pagar por essas casas, é R$ 280,00 em quatro anos. Cada uma parcela R$ 280,00, né? Aí, foi mais satisfação. A gente ficou aqui com o teu dizer. Foi uma coisa, não é bem dado, não, mas para nós, nós consideramos que foi dado, né? Que é um custo desse aí, a gente nunca esperava de conseguir uma casa nova por esse custo, né? As casas entregues são padronizadas, como essa daqui. Tem cerca de 45 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. A gente tem mais um modo de vida melhor para viver. Tem uma moradia melhor, que tem na hora de descansar, para você ver que tem até uma duchazinha ali, que a gente está cansado, chega do mato, pode até tomar um boizinho, né? Lá fora mesmo. É coisa fantástica, que nós não tínhamos nunca a esperança, assim. Para a gente conseguir, por força da gente, não é fácil. Só tem que tirar o chapéu para essa turma aí, que tem que fazer todo esse esforço para a gente de minas, de baixa renda, viver bem na roça, né? 83 famílias moram no assentamento da Fazenda Larga, que existe há 10 anos. Além das 10 casas entregues, há outras 22 em construção e 5 sendo reformadas. Só no Distrito Federal, a estimativa é que sejam contratadas para a construção 400 casas até o final do ano, no investimento de mais de 12 milhões de reais. Nunca num país teve uma ação dessa já direcionada para esses pequenos agricultores, e oriundos da reforma agrária. Então, hoje eles já têm uma casa digna, uma casa que não era como os moldes antigos, que era muito menos, e esse subsídio dado pelo governo federal de 96%, em cima do valor da casa que eles estão construindo. O Inca tem esse trabalho, essa afinidade, e auxiliado com a assistência técnica, no caso de Brasília foi a materna, que nos auxiliou nessa questão, e diretamente seguimos o programa, né? Para que as famílias, como você pode ver aí, estão sendo atendidas ao Contento. Podem participar do Programa Nacional de Habitação Rural, agricultores familiares, trabalhadores rurais, pescadores artesanais, extrativistas, comunidades quilombolas e tradicionais, povos indígenas, além dos assentados da reforma agrária. O mais importante para a participação é que essas famílias estejam organizadas em cooperativas, em sindicatos, em entidades organizadoras, que possam representá-las perante a Caixa. O dinheiro para a construção e reforma das casas é do governo federal, e o subsídio ao produtor é de até 96%. Além das casas entregues aos assentados da reforma agrária, o programa já beneficiou mais de 80 mil famílias de agricultores familiares e trabalhadores rurais em todo o país. Desde 2009, já foram investidos mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais no setor. O volume de recursos é significativo, cada unidade está saindo a 29 mil reais por casa, quer dizer, é um valor suficiente para fazer uma boa casa, em condições iguais ao imóvel do Minha Casa Minha Vida urbano, ou seja, com piso cerâmico, azulejo nas paredes, tudo que tem direito, água, luz e acessibilidade garantida. A habitação rural é o principal instrumento de combate à pobreza no país, e uma pobreza que se concentra em especial no campo. Então é muito importante que esse programa deslanche e supere as metas que estão sendo apresentadas. E nós vamos conseguir isso. Legenda Adriana Zanotto